Somos os amiguinhos da natureza Luta na ré e benefícios dos remédios naturais Recebe saldo de seu nome de nós Recebe a alegria de viver Através da natureza Deus também fala com você Somos os amiguinhos da natureza Vamos na natureza lidar Somos os amiguinhos da natureza Vamos na natureza amar Recebe o benefício dos remédios naturais Recebe saldo de seu nome de nós Recebe a alegria de viver Através da natureza Deus